Quando pensar em me cair Alguém só pensa nos magua Eu não roubo ninguém Eu comecei o vídeo com essa belíssima música porque Hoje o vídeo é sobre ele Não sobre especificamente ele Mas ele é um fenômeno no Brasil Assim que nem o Kid Binga Me desculpa fazer sempre piada com o Kid Mas eu sou fã dele Opa pessoal como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo Aqui no meu canal Hoje o vídeo é sobre uma página que eu encontrei no Facebook O nome da página é Grupo onde fingimos ser angolados 41 membros Tá crescer a página Eu sei que eu falei Facebook Vocês estão me falando que eu sou tio Eu sei que nesse tempo quem usa Facebook é mal falado Porque o Facebook agora é uma Chernobyl Eu não sei porque eu falei isso mas enfim Pra quem não sabe algumas pessoas pensam que quem usa Facebook é tio E eu ultimamente também não tenho usado muito Facebook Porque já saturou Pra mim é uma rede social na qual eu só entro pra ver esses memes aí desse grupo Eu já quis fazer um vídeo a falar sobre essa página É uma página na qual tem vários brasileiros e vários angolanos Os angolanos estão no grupo Estão fingindo ser angolanos também? Não percebi não dá pra entender mas enfim É um grupo de memes Na qual postam vários memes angolanos Hoje vamos ver esse mesmo meme Eu já quis fazer um vídeo há bastante tempo sobre essa página aqui E acho que essa é a terceira página com o mesmo nome Porque todas as páginas estão sempre banidas Por favor YouTube não me bane por reagir a esse vídeo E na capa temos o príncipe Oro Negro a cantar aquela música aí Quando pensamos ser feliz Alguém só pensa nos mágoa Acho que vou encontrar essa música nessa página Nessa mesma página tem vários brasileiros O nome do grupo acho que consiste em Brasileiros fininos e angolanos O título do vídeo vai ser Brasileiros fininos e angolanos KKKKKKK Osmedaisa Pra quem não sabe esse é o português da página Eu também tô dentro da página E eu gosto muito dessa página Porque me dá seguidores no Facebook O que foi amigo? Oi 1 O primeiro vídeo que eu encontrei na página Já começa mal Porque ele é o meu rival Pra quem não sabe Eu sou o rival do Richard sim Eu tenho uma grande rivalidade com ele E eu queria realmente cobrar uma treta pro Richard Richard você tá fazendo esse vídeo? Eu quero tretar contigo Eu quero treta Eu não posso ser youtuber E nunca tretar com ninguém Ou sou muito boa pessoa, ou não sei Pra quem não sabe, nós temos a treta porque Ele é o rei do drip, também as pessoas dizem que eu sou o rei do drip Porque pra quem não me segue nas outras redes sociais Eu visto muito bem, o deitor vai colocar uma foto aí Da minha vestimenta, porque isso é drip Pra quem não sabe, eu tô competindo com o Richard E ele é meu rival Que movimento são esses Richard? Richard, para com isso Só para com isso, esse tipo de movimento Se você dá na rua, a rua toda vai congelar Então para desse movimento, pelo amor de Deus Por favor, algum tatuador que possa Fazer o orçamento de quanto fica Pra fazer uma tatuagem com essa imagem A imagem do Pra quem não sabe, esse é o Fausto Essa história do Fausto é muito boa Porque ele queria entrar pra maçã maromba Você já sabe, na maçã maromba, você tem que levantar pesos Infelizmente o Fausto não tinha um ginásio E começou a levantar motores Eu não entendo o porquê E esse motor, acho que é o motor de bina Esse é o motor de bina? Como é que a pessoa consegue levantar um motor desse? Como? Olá, Anny Venhaste morar comigo em Angola Sucutuba Peituda A Anny meteu um pouco de enrolação Tipo, eu vou morar contigo por aqui em Angola Assim já estou a reagir Essa é a reação da Anny Está solteira? Estou solteiro E tenho 20 anos Disposto a pagar 5 mil quanzas Para te buscar no Brasil, minha querida Você me fazes ficar Bululala Quero ver os comentários acerca desse aqui 5 mil quanzas é tipo quanto? 42 reais O dinheiro daqui de Angola Eu já falo sempre É muito desvalorizado Infelizmente 5 mil quanzas é só 42 reais Vocês que são brasileiros 42 reais Compram o que? Compram muita coisa Compram pouca coisa Porque olha só 5 mil quanzas é tipo quanto? O Derek falou 42 pila Para quem não sabe Pila que é Angola Pila que é Angola Para quem não sabe É pênis Eu sei que as palavras aqui são diferentes Mas infelizmente Mas infelizmente pila que é pênis Dá para comprar um lanche pelo menos 5 mil quanzas no Brasil Só comprar um lanche Tipo 42 reais só comprar um lanche Se 42 reais já no Brasil É 5 mil quanzas Se eu for para o Brasil Eu vou ficar rico Esse meme aqui é muito clássico Que eu vou mostrar para vocês Vocês provavelmente já conhecem Quem é angolano também conhece Que é esse aqui Alô Tudo bem? Tudo bem contigo Já 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 Sabe aquela Juli Juli Aquela guria Que eu botei o nome No Youtube Tá indo trabalhar Mas eu já liguei Bem Essa complagem da Conaiola Para quem não sabe Ele ofendeu no vídeo Eu não sei porque Que o vídeo viralizou no Brasil Talvez seja porque ofendeu Conaiola ficou famoso Para vocês Que eu estava namorando Sim senhor Na verdade Eu estou zoando Com a cara dela Eu fiz um vídeo De zoeira Para ela acreditar Aguenta só um bocado Já por xixenes quase O pior é que tipo Tá conduzendo tudo O que ele está a falar Isso é um roteiro mágico Netflix está a perder a toa Cuidado Netflix Cuidado E eu que salvei O contato de um cliente Que procurava Por uma lâmina Para a rosadeira E o nome do cara É Osmi Agora abro o Whatsapp Só e consigo ler Homem Lásmina Eu quero fake Osmi Lâmina Niente dobrador Para quem não sabe O povo angolano É muito talentoso E vocês vão ver agora O Michel Jackson Do Cuduairo Eu gosto de Cuduairo Eu não estou a falar Isso da boca para fora Porque o Cuduairo É que representa Angola Essa é aquela música Do Michael Thriller Nunca ouvi Mas enfim Se ele está a cantar Porque é a música Do Michael Jackson Se ele gritou É o Michael Mesmo se ele não for O Michael Mas se ele grita É o Michael Agora eu fico aqui E me perguntar Que música do Michael é essa? Porque eu sou fã do Michael Eu nunca ouvi essa música dele Nunca ouvi Vem um de Beluais A gente vem treteira Beluais Estava lá vindo Eu tretei a Beliei Estava lá Beliei já Príncipe Ouro Negro Você é o único príncipe Aqui em Angola Para que vestir Tipo os minhors? Grumou disposto Não te pagou? Tirou o corte Preto e branco Para quem não sabe As pessoas estão Me discriminando Porque eu sou branco A Beluais A Beluais Eu consoante Do vários Atribuais Meu, estás a ver Quando falam A tua foto desfocou E depois falam O teu telefone É uma porcaria Man, como é que ele conseguiu Desfocar todo mundo Aí atrás E ele é o único focado Essa câmera é muito potente Essa câmera É a câmera que a Netflix Ela vai com ele Porque não é possível Eu não estou conseguindo Ver a cara do outro Mas eu estou conseguindo Conhecer a cara dele Mas os que são Atribuais São Oswalho Naruais Eu não falo Naruais Mas você que está aí O que fala Atribuais? Eu gosto muito Das publicações Dessa página Porque eu acho Que é uma página interessante Tipo Tem vários vídeos Felizmente esse vídeo Era para reagir com o Léo Léo não está aqui Vou lhe despedir Vou sim Não tem nada ali Comer Não tem nada ali Che Não tem nada ali Comer Eu não queria falar isso Mas eu posso te animar Se alguém me falar Posso te animar Eu vou fazer isso Pra quem não sabe Esse é um programa Aqui de Angola Ontem eu já fiz um vídeo Eu já reagei O vídeo de passar aqui no card Tio Diga Tarde Você sabe o caminhão Para a Madora Não Nós estamos muito longe Da Madora Eu não sei o caminhão Para a Madora Ei pá Pode ir dar bolé Não Não dá Por que eu estou a rir nisso Porra Você entrar Tio Já entrei Desculpe Meus senhores Cala a boca Deixa entrar Mas este carro Coz o equipamento Ei não me segura Você vai do meu carro Depois começa a remeter a ordem Meu como é que o Econ passa aqui Angola e ninguém reconhece ele Eu vou ter que descer do queiro Vou ter que descer do queiro Pra filmar bem O motoqueiro do cu do Airo A única coisa que me fez Reger essa página E ultimamente a música Que eu tô mais ouvindo Essa aqui Que eu comecei Com o vídeo Eu encontrei na página Como eu disse O que eu ia encontrar Eu não sei como colocar isso pra vocês Se vocês vão sentir o mesmo sentimento Que eu sinto Que eu sinto ouvir essa música Vocês vão ver Por que que você ama os angolados Os angolados Quando pensamos em ser felizes Alguém só quero nos magoar Para se for um demorador Me tá fazendo Eu não sei se o meu gosto musical é podre Eu não sei se eu porque eu Ou isso música já toa Mas essa música me define Essa música me deixa ficar triste Quando amamos Quando pensamos em construir Alguém só pensa em destruir Eu não roubo ninguém Pra quem entende o sentimento Vocês nunca sofreram por amor Vocês nunca sofreram por amor Eu também nunca Mas eu tô sentindo O dia que eu sofri Tua chorar já hoje Pra depois não começar a sofrer mais Eu não roubo ninguém Como no meu suor Eu não mato ninguém Eu não mato ninguém Como no meu suor Deixa só mostrar no mundo O que eu posso fazer Deixa só Tô emocionado Essa é uma das músicas Que eu já quis realmente ver Há bastante tempo Sério mesmo Vai do andamento Não tem como Porra Ei Esse tá pulado Tá andando Não tô entendendo Tipo se cagou Depois as pessoas começaram a lhe gritar É tipo nada Por isso é uma bongola Olha Não tem como não rir disso Sério mesmo Pai do andamento Na diferença A diferença É que é a chave principal Dos na maior Porque nós sabemos Que ser igual O príncipe ouro negro Não tem estuáilo Como é que vão falar Que o príncipe ouro negro Não tem estuáilo Como A gente não apetece A gente aburroa isso Porque se você dá Iogurte numa criança Depois ele dá Mas iogurte Vai ficar burra sua Então tem que ser Ele dá iogurte Depois ele dá Banuim Nunca dê iogurte Dois vezes a criança Ele aproxima da banana Depois da banuim Ele dá maçuin Assim se você vai Pra você que tá chegando agora E não sabe Esse é o grupo Do Cuduairo Lá do Facebook Grupo onde fingimos Ser angolanos Eu gostei muito desse grupo Por isso eu tô lá Postar minhas coisas Minhas porcarias também Porque eu fiz Ser angolado lá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like aqui Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pro Angola Pra Portugal Pra Polsão Pra Santo Meio Príncipe Até amanhã E falou Tchau 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 Tchau